Cavalier se dá super bem com crianças. Eu tenho também duas crianças de 5 e 7 anos e os cavaliers adoram a convivência com elas e vice-versa. É uma raça extremamente dócil, que não tem maldade, não conhece agressividade. Então, muito dificilmente um cavalier vai ser agressivo com uma criança. Um cavalier com um bom temperamento, numa boa linhagem, ele nunca vai ser agressivo com uma criança. Música Música